Oi, galera! Mais um dia muito especial! E ele está só começando! Uhul! Só bênção! O sábado chegou! E tivemos muito louvor, adoração e oito jovens investidos a líder. Mas não pense que foi fácil de encarar esse sol de rachar. Na nossa tarde de sábado, também tivemos outras atividades, como a caça ao tesouro, mais louvor e o lançamento da Missão Caleb 2024. E não esqueçam de fazer a sua inscrição, hein? Oi, galera! Olha onde eu estou, meu! Meu, aqui é um espaço super top! Ninguém para de falar e nem de comer. Ó, vem comigo! Vamos passar numa mesa aqui, que é uma mesa que a gente não pode passar desapercebido. Vem comigo! Bom, nós estamos aqui com o líder da Associação Paulista Sudoeste e também com o nosso líder de jovens. Só que é o seguinte, gente, olha onde eu encontro eles. O prato do nosso pastor já está vazio. O que está acontecendo, pastor? Desapareceu, não sei o que foi que ocorreu. Sumiu! Dá uma olhadinha aqui nesse prato, olha aqui. O que aconteceu aí? Eu estou com pouca fome, então eu tenho que comer pouco, né? Por isso que o prato está com pouca comida aqui. Não procede. Se vocês vissem a montanha que estava aqui, deve ter uns 40 minutos que ele está aqui baixando essa montanha. Diz ele que é porque a Bíblia diz que o homem de fé remove montanhas, então ele está removendo a montanha dele aqui. Eu estou fazendo regime, não tenho nem prato. Ela está jejuando, está aqui do lado do pastor só vendo, né? A matéria sendo consumida. Olha aqui, essa mesa dos nossos amigos. Estão aí curtindo, batendo um papo. E aí, como é que está? Muito bem. Ai, que gracinha. Sabe, é bom conversar com criança, gente. Tudo está bom. Agora vamos para a realidade. E aí? Só benção? Só benção. Só benção, gente. Ó, hashtag fica a dica, só benção. E aí, como é que está, galera? Alimentação? Top demais, nossa. Fala bem assim, ó. Top das galáxias. Top das galáxias. Meu, uhul. Ah, eu gosto desse povo, olha só. O que está sendo você estar aqui conversando com os amigos, comer uma sobremesa gostosa? Olha. Top das galáxias. Gente, eu queria falar com o pastor Armelli, o que ele está fazendo com essa camiseta da Missão Caleb? Só benção essa camisa. Só benção. Gente, o só benção pegou, sinto muito, mas só benção é só benção. Nós temos o Henrique Doná. O Henrique Doná, ele, olha, ele foi chamado hoje para ser o líder da Escola Sabatina. Como é que foi para você? Não ri. Gente, é uma coisa séria. É uma coisa muito séria. Foi uma benção hoje. Tudo é benção aqui, gente? Só benção. O que você está achando da Campal? Só benção. Gente, eu estou assim. Só benção. Alguém tem algo diferente de só benção? Top das galáxias. Siga a arroba Grupo Cbemol no Instagram. Grupo de música, muito bom. Siga. Me chame para a sua igreja. A gente canta muito bem. Encontrei a calmaria de um lugar. Aqui, todo mundo é cantor e ele vai fazer o baixo para a gente da música. Eu vou para o céu. Vai lá. Como é que é? Céu e já não demora. Minha espera logo vai ter. E a cada novo sorriso teu. Ser feliz por amar você. Garotas do nosso Campal, você que procura um baixo, está aqui. Esse é o nosso baixo. Nossa, olha quem eu encontro. O técnico em montagem de barracas. E aí? Tudo bem, pudim. Técnico. Agora é técnico de pudim. Fale sobre o pudim. Eu entendo de pudim. Para você que não sabe, pudim faz muito, mas muito, 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 muito mal para a saúde, para quem não come. Então eu estou mal porque eu não comi. E aí, nós encontramos aqui, vocês querem saber quem é ele? Não. Nós estamos passeando e olhando as cozinhas do nosso acampamento. E olha só, nós chegamos aqui. Eu gostaria de saber se nessa cozinha ainda sobrou comida. Ah, tanto falando que sobrou comida, mas eu quero experimentar. Vocês já se alimentaram? Vocês estão com uma cara assim, daquele assim, cansado? Faltou dormir só. Como que é? Faltou dormir agora só, aí estava bom demais. Agora você só queria uma rede? Uma rede, nossa. Nossa, e você? Cai na piscina hoje, agora? É, sem querer, cai na piscina. Sem querer, ele queria cair na piscina. E eu sem querer, quero experimentar a comida dessa cozinha, entendeu? A cozinha aqui da Cidade Nova, pessoal de Itu aqui, é a única que tem açaí. Entendeu? Ah, mas eu vim atrás de açaí, você não está entendendo, cara. Ah, então aqui é a única que tem açaí. Então se você quer, você que não tem açaí aí, aqui tu tem. Nossa, olha gente, nós vamos comer açaí. Cadê? Já comer açaí aqui hoje? Nós já, minha filha. Ah, então eu queria açaí. Eu só quero, quero. Mas deixa eu abrir as panelas. Vem aqui, olha essas panelas cheirosas, gente. Nossa, tem feijoada, está muito cheirosa. Gente, eu vou preparar o meu açaí. Olha, olha isso. Açaí. Esse é o açaí que eu gosto, sabe? Nossa, vou ter que espremer muito esse leite condensado aqui. Olha isso, olha isso, galera. Mas olha, só vou experimentar o açaí só, gente. Porque nós não podemos perder essa oportunidade. Galera, dá um tchau aqui, ó. Obrigado. Agora nós vamos aqui para essa cozinha. Nossa, esse almoçou e caiu. Galera, olha só, nós encontramos mais uma acampante aqui, nesse sol de estralar a cabeça, o miolo de cada um de nós. Tudo bem? Oi, tudo bem. Como é seu nome? Gabriel. Gabriel, nós estamos aqui com um desafio. O nome desse desafio é Para, Passa ou Dobra. Você não tem que parar, não. Você só tem que passar ou dobrar. Você já entendeu? Para, Passa ou Dobra. Isso. Não, é para ou dobra. Como é que é? Qual o tema do nosso campal? É, Verdadeiros Adoradores. Não, a gente podia virar cambalhota, cara. Porque foi o primeiro, mano. Vai ganhar uma camiseta do Caleb 2023. Yes. Sem, agora a pergunta que não quer calar. Para ou Dobra? Para. Para, 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 para. Nossa, você vai se contentar com a camiseta do Caleb 2023? Ah. Ah, agora eu entendi. Então eu dobro, então. Então você não tinha entendido nada, né? Então vamos lá. Não, eu estou perdido igual você. Quantas pessoas foram investidas hoje a líder pela manhã? Não tem alternativa? Não, você disse que estava perdido igual eu. E agora? Mas, dez pessoas? Errou. Errou. Mais uma chance, vai lá. Estava perto ou longe? Mais ou menos. Mais ou menos? Então umas... Quinze? Não, agora você foi muito além. Vou te dar mais uma chance, que isso é legal. Você acertou o tema. Vamos lá. Mais uma. Seis? Não, não foi dessa vez. Infelizmente você vai ficar sem essa camiseta, tá bom? Fale aqui para a galera. Quem fez a oração inicial hoje para começar o culto? Hoje? Pergunta difícil, hein? Não tenho memória boa. Foi o pastor Ebert. Errado. Errado. O que você estava fazendo nesse momento da oração tão importante? A primeira pergunta você já ouviu. Você já sabe quem que é a pessoa que orou. Eu acredito, mas sabe. Vamos lá. Quem foi que orou no culto hoje pela manhã? Ela está querendo fazer mímicas. Pode falar. Foi? Não foi. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você acertar, você pode parar ou dobrar. Você topa o desafio? Eu topo, né? Então vamos lá. Quem fez a oração hoje para início do culto? O pastor, marido da irmã Fabiola. Pastor Leônides, está certo. Você para ou dobra? Vou dobrar. Quantas pessoas foram vestidas hoje a líder jovem? Como é que é? Nove pessoas. Quase, né? Mas tudo bem. Você vai ganhar uma camiseta 2023 do Caleb. Uhul! Um acampante. Vem cá, acampante. Está com o celularzinho na mão, chinelinho. Está curtindo o momento? Bastante. Olha só. Nós estamos em um quadro super bacana que é... Para ou dobra? Para ou dobra. Porque eu faço uma pergunta para você. Se você acertar, você pode dobrar. Mas se você errar na segunda, já era. Tudo bem? Espera aí, não entendi. Como é que é? Qual o tema do nosso campal? Espera aí, não entendi. Olha, para, pensa, respira. Vai lá. Não consegue, né? Ele diz assim, e vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são estes que o Pai procura para seus adoradores. Estou orgulhoso de vocês. Ao ver as lágrimas e a emoção desse momento, eu só posso pensar uma coisa. Jesus vai voltar. E eu espero que ele volte ainda nesta geração. Eu e você não vivemos em um tempo comum. Este é o tempo para abrirmos os nossos corações a Cristo Jesus. Não há mais tempo para brincarmos em sermos cristãos, em sermos adventistas. É o tempo para rendermos nossas vidas completamente ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por estas novas gerações. Obrigado pelos líderes que nós temos aqui, também, que cuidam destas novas gerações. Obrigado por aqueles que acreditam nestas novas gerações. Este é o tempo de levarmos o Evangelho de Jesus. Este é o tempo de nos levantarmos por Cristo Jesus completamente. completamente sem reservas, deixando que Ele conduza tudo e que nos use para a honra e glória do Teu Santo Nome. Ah, Senhor, nós não queremos mais brincar de cristianismo. Nós queremos nos erguer por Ti. Queremos ser Teus verdadeiros adoradores. Queremos ir, Senhor, e cumprir a Tua comissão e pregar o Teu Evangelho. Deus conta com todos nós. E Deus conta agora mais do que nunca com cada um de vocês. e permaneçam firmes até Jesus voltar. Amém. 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 Obrigado.